Fala meus camaradinhas e minhas camaradinhas Eu sou Tamiris Menezes e agora você está vendo o Aprendendo Através Antônio Ami, bota uma abertura aqui Obrigada Ontem foi aniversário do Trosquito E como o show de truma não é para amadores O Trosquito diz o que pra gente? Neste livro maravilhoso chamado Literatura e Revolução Ele diz É ridículo, absurdo e mesmo estúpido no mais alto grau Pretender que a arte permaneça indiferente às convulsões da época atual Os homens preparam os acontecimentos, realizam-nos, sofrem os efeitos E se modificam sobre o impacto de suas reações A arte, direta ou indiretamente, reflete a vida dos homens Que fazem ou vivem os acontecimentos E isso é verdadeiro para todas as artes Da mais monumental à mais íntima Se a natureza, o amor ou a amizade não se vinculassem ao espírito social de uma época A poesia lírica teria muito perecido Hoje eu vim aqui conversar com vocês Inaugurar um novo segmento Esse novo segmento do Apener Através Para a gente conversar um pouco sobre arte e ciência A ideia dessa série é discutir um pouquinho sobre arte, política e contaminação de ideias E é uma homenagem a um dos meus artistas brasileiros favoritos O Silvio Meirelles O Silvio comigo teve o efeito do Marx com a dialética do Hegel Não foi só virar de ponta cabeça, foi virar do avesso A partir de 2017 eu tive um contato mais profundo e sistemático com a arte Ela sempre esteve envolvida na minha prática, na minha vida, na infância E sempre de umas formas muito aleatórias Sempre gostei muito, a arte sempre me tocou muito Eu sempre gostei muito de gente Mas eu sempre passei muito tempo sozinha Então era isso Criar narrativas na cabeça, subir nos telhados alheios Ficar vendo um lugar alto para ficar pensando na vida Criança estranha, né? E aí em 2017 comecei a trabalhar com arte e educação Eu já trabalhava com educação Eu trabalho com educação desde 2014 Desde o fim de 2013, começo de 2014 Mas com arte e educação e mediação de arte a partir de 2017 E aí o mais louco foi, como eu já disse no último episódio do Aprendendo Através Foi perceber que eu fazia isso o tempo todo Perceber através da mediação de arte que todo tempo eu fazia mediação Que era uma prática da vida Então, nesse momento de pandemia Esse é mais um dos formatos dessa empreitada Para tentar estabelecer um diálogo mais direto Tem uma coisa muito específica Esse momento de estar em casa Tenho aproveitado ele bastante Para conseguir me conectar com as coisas Que a vida pré-pandemia não permitia por conta da correria Quem é do corre sabe Então, estou aproveitando esse momento Eu tenho aproveitado cada minuto que eu posso e consigo Porque às vezes é foda Estudo cibercultura, inclusão digital, processos formativos Tem essa coisa que quando a gente entra na graduação O pessoal fala sobre analisar as tendências E tentar minimamente fazer análise E quando surgiram os aplicativos E o Uber e afins Eu fiquei Caralho, mano Mas, enfim E disso surgem os movimentos dos entregadores antifascistas E a organização dos entregadores de aplicativo E a figura do Galo E desde que ele parou lá na porta da Globo Eu falei, mano, olha esse cara O Galo é uma figura política que me inspira muito Porque, enfim Eu sou das massas Tanto que a minha intenção Uma hora é fazer comunicação de massa Mas enquanto isso a gente constrói a casinha Venham pra casinha Eu sou da Rosa Luxemburgo Política de massa Massa pra mim tem uma conotação positiva Tem indústria cultural Tem cultura de massa Tem tudo isso Mas política de massa É algo que não dá pra abandonar Não dá Eu sou filiada a partir dos trabalhadores E o afastamento da política de massa Do processo de formação Do processo de construção política de base Foi um dos motivos do meu break Que eu tive que falar Calma aí Tá bom Calma aí Deixa eu me ajeitar aqui Mas Tami O que isso tem a ver com circuitos ideológicos? O Galo Que é essa figura foda Beijo, Galo Você me inspira muito Numa das entrevistas dele Ele disse algo que me tocou muito Me tocou fundo Poder de análise e mobilização absurdo Foda 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 Galo Beijo Quando perguntado sobre os seus discursos Ele disse algo que me contemplou muito Pô, velho É o flow E é isso Uma das tristezas da inquietude Até agora O fato de eu estar aqui sentada Gravando com vocês É alguma coisa Porque eu sou muito inquieta Eu sou muito inquieta Eu sou muito inquieta Foi uma condicionante Pra penar muito No processo de produção acadêmica Porque existe um momento de sentar É isso Eu escrevo que nem o Hemingway Eu escrevo que nem o Hemingway Eu pego o notebook Vou na máquina de lavar E fico na lavanderia Com a máquina de lavar E o cigarro assim E aí o flow Tem uma questão cultural muito importante Sobre a cultura oral E a cultura escrita Aí a gente quer A classe trabalhadora transita Entre a cultura oral E aí vai pra academia E tem a cultura escrita E aí fica Meu Deus Meu Deus Meu Deus E tem essa questão do slam O slam é a ideia É a ideia direto da mente Não tem uma mediação escrita E às vezes Quando a inquietude bate muito forte As ideias vêm Tanto que foi nessa do podcast Porque às vezes Eu comecei a sentar e gravar Pra eu não perder o flow Porque o flow é muito qualitativo Nessa eu já mando citação Já mando ó Já mando ó Esse momento da história Isso aqui Isso aqui No flow as coisas vão E uma das coisas legais De aproveitar o flow É que eu consigo mostrar As coisas pra vocês Eu tenho um acervo muito grande Eu e o Igor Nós estamos juntos há nove anos Vai fazer nove anos esse ano Ele é historiador E eu tentando me formar Cientista social Basicamente fiz duas graduações No Nonifest Nós construímos um acervo Bem bacana Quando a gente começou A se aprofundar Na imortal ciência do proletariado A gente se empolgou bastante Era uma loucura Além Desta prateleira Que nós Que nós fizemos Era um beliche Porque a gente dormia em beliche antes Além Desta prateleira Das prateleiras aqui atrás As prateleiras de lá E toda a parte superior Do nosso armário Que nós não conseguimos Guardar nossas roupas Porque tem livros Debaixo desta cama Tem um acervo De livros E graphic novels E quadrinhos E... Porque é isso Desemprego Cá estamos Mas vivos Que hoje é Meio que Mais importante E a brisa De aproveitar o flow É bacana Porque eu consigo Compartilhar com vocês Tem muita coisa visual Às vezes no podcast Eu fico lendo as coisas Porra Mas que legal isso aqui Eu não consigo nem mostrar E como tem o Instagram Eu gosto O Instagram É minha rede social favorita É a rede social que eu mais uso É a rede social que eu gosto De interagir com as pessoas Eu gosto de conversar no Instagram Eu gosto de ter esse momento Porque é algo visual Longe de mim Ficar fazendo propaganda Para o Zuckerberg Mas eu sempre achei legal As fotos do Harry Potter E aí Tem essa rede social Que deixa você Fazer as fotinhos Do Harry Potter Cara Quando deu para colocar Música nos stories Eu falei Nossa Agora as fotos Vão ter trilha sonora Tudo que eu sempre quis Mas enfim Olha o flow E aí Nessa do flow É divertido Eu estou aqui com algumas coisas Pilhas de livros Todos os dias Pilhas de livros Todo dia Uma nova pilha de livros Enfim E aí que o nome dessa série É Circuito Ideológico Por conta do Sildo Meirelles Como eu já disse Sildo Meirelles Explodiu minha cabeça Sildo Meirelles Explodiu minha cabeça E Curiosamente Eu trabalhei Em duas exposições Do Sesto Pompeia Que tinham obras de Sildo E aí eu queria ter trabalhado Numa terceira Essa aqui Infelizmente não rolou Mas Essa aqui Chama Arte Veículo É uma coisa Do Sildo Meirelles Com o Sesto Pompeia Tem uma relação bacana E Em 2018 Eu trabalhei nessa exposição Aqui Lugares do Delírio Com curadoria da Tânia Rivera E como sempre Sildo Meirelles Uma obra em particular Estudiu minha cabeça Me deu vários meses De inquietação Eu tava Passando por um quadro depressivo Muito desgraçado Durante esse período De 2018 E aí como o show de Truman Não é para amadores Estava trabalhando numa exposição Cujo tema Era a loucura Tem essa obra específica Do Sildo Meirelles Chamada Razão e loucura Em que ele tensiona Essas varas De bambu Presas por uma corrente Onde tem uma segunda corrente Com a chave Desses cadeados Onde uma que não alcança O cadeado Para liberar a tensão Se chama razão E a corrente Que não tem a medida exata Mas ela passa Ou seja Ela possui a possibilidade De abrir o cadeado Essa corrente Que tem a possibilidade De abrir o cadeado E liberar a tensão Essa se chama loucura Passava as minhas manhãs Olhando para aquela obra Olhando para aquela obra E mediando aquela obra Enfim A produção de sínteses Que se tem Num espaço expositivo É absurda Inclusive eu deixo aqui Que é uma das minhas metas Para o futuro Mas não existe um registro Bacana e sintético Sobre a imensa produção De sínteses Que se produz Num espaço expositivo No espaço expositivo A interação com os visitantes E os novos significados Que se dão para as obras Não tem registro disso Isso é um absurdo Tanto que Para essa exposição Ele seria Seria o nosso projetinho final Tentar fazer Esse tipo de mapeamento Um beijo Fernando Um beijo Paulinha Amo vocês Eu como cientista Marxista Comunista Birirista Adoro uma subversão Que é isso Adoro uma subversão Tanto que Na exposição No 20º Festival de Arte Contemporânea Sesc Video Brasil Primeira exposição Que eu trabalhei Eu fiz um projeto autoral Onde Fiz uma ficha Como se fosse Uma ficha Do DOPS E aí eu fiz Uma ficha de registro De subversiva E esse é meu dedo De fato Porque eu adoro Uma subversão E enfim Fiz umas brisas Com censura Com o poema Do Marighella Com uma intervenção Com as cores Para formar liberdade Enfim Uma brisa E aí eu deixei até Eu guardo Eu gosto de guardar as coisas E eu guardo os registros Eu tenho esse envelopinho Com algumas das mediações E tem Sobre colonialismo O Sesc tem muito recurso Enfim E eu Pobrecita Adoro os recursos Nossa A gente já faz sem recurso Quando tem recurso A gente fala Nossa Vamos Então eu aproveitava Eu pegava o mapa Jogava assim No chão E aí Para falar sobre Colonialismo E África do Sul Porque eu trabalhei Com um artista Sul-africano Inclusive A placa da obra Está aqui Porque assim Eu peguei a placa da obra No fim da exposição E falei para todos Meus amigos Para eles pegarem também Porque é para o lixo Então é isso Um espaço expositivo Munido de garfos e facas Para arrancar As placas das estruturas É isso Não podem dizer Que eu não avisei Porque Eu avisei Que era subversivo Então E aí enfim Tem colonialismo Tem Zequete Tem Enote Sotonga Nicolás Selei África Desolação Tem Acender as velas Do Zequete Que eu usava Como molecadinha Coisas da ditadura É ditado Ato número 5 Enfim As brisas da Alerp Curioso Porque tem essa questão Com o Zeigaste Várias questões Do Zeigaste Quando eu comecei A trabalhar com arte Quando eu comecei A trabalhar com hait Que eu comecei A perceber Várias questões Sobre o Zeigaste Todas as experiências Que eu tive Profissionalmente Me ajudaram muito No ofício De cientista social Como colocou Floresta Fernandes Aliás Eu estou sentindo Uma viagem no tempo Vibe Eu estou sentindo Uma viagem no tempo Vibe Floresta Floresta Por favor A minha posição É uma posição De quem nasceu Em Cortiço De quem viveu Em Cortiço Eu conheci Antes de ir Para a escola superior Eu vivi como homem Como criança pobre Como pessoa De origem humilde E convivi Com negros E brancos Pobres Portanto Eu não podia ter Uma visão Da sociedade brasileira Que era mistificador Ao ir para a universidade Eu já conhecia o mundo E conhecia A partir de uma experiência Pessoal dolorosa Isso leva Ao trabalho Que eu faço Que eu fiz Na USP Um caráter Inconformista Permanente Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo